O acidente foi entre um caminhão e um ônibus do transporte coletivo e aconteceu às 7 horas da manhã. Câmeras registraram a batida. Com o impacto, os veículos avançaram na calçada, chegando a atingir a fachada de uma loja de roupas. O motorista do caminhão é de Belo Horizonte e estava prestes a entregar a carga num depósito próximo de onde aconteceu o acidente. Eu desci aqui, eu não vi parada de par, eu não sou daqui, entendeu? Não vi placa nenhuma aqui, como vocês podem ver. Está apagado aqui. Entendeu? E na hora que eu assustei, estava em cima do ônibus, caminhão carregado, pesado. Não para, né? Não para, mas desci aqui e na hora que veio já estava em cima do ônibus já, né? O caminhão transportava vários objetos. Como a batida foi do lado em que o caminhoneiro estava, ele machucou a mão e o pé. Até com a perna inchada, mas já jogou no médico olhar isso aqui, mas é coisa simples. Graças a Deus, é bem material mesmo. Ninguém ficou ferido? Ficou. Teve 16 feridos e escoriações leves, né? Foram tudo, foram todos lá da assistência. Foram feitos o teste de etilômetro, né? O bafômetro com os motoristas. Tudo tranquilo, ninguém machucou. Não teve gravidade num acidente. O interior da loja ficou assim. Só depois que o ônibus for retirado é que saberão a dimensão dos estragos. O acidente foi no cruzamento da rua 38 com a rua 13, no setor Santos Dumont. O caminhão estava na rua 38, o ônibus na rua 13. O pare seria para o caminhoneiro, mas a gente percebe que não tem sinalização nesta rua. E para piorar, ainda tem bastante terra, o que dificulta a frenagem do veículo. A batida aconteceu, os veículos avançaram na fachada de uma loja de roupas. Parte da estrutura ficou abalada. E do outro lado da rua, a gente percebe a mesma situação. Sem sinalização no chão, sem alguma placa que indique que o pare é nesta rua. E dessa forma, fica difícil para o motorista saber de quem é a preferencial. Essa região aqui, por falta de sinalização, por falta de um pouco mais de infraestrutura da prefeitura, está tendo acidentes e está tendo até mortes aqui por conta disso.